Eu não ia conseguir ficar lá dentro, você tem que ter coração, eu tinha com a Manu, eu tinha com todo mundo. Eu vi que você tinha um carinho com a Manu ali. Pra caramba, pô, a Manu era o único pessoal lá dentro, que eu, quando talvez eu soube que eu ia entrar, tem um amigo em comum. E lá na Zona Norte, eu sou bocudo, eu saio falando pra todo mundo, vai uns três, oh, tô fazendo o negócio, eu acho que vai dar. E começou meio que criar um bolinho lá na ZN e o pior, o pior, acho que vai entrar. E ela me mandou mensagem, oh, vai ter uma amiga minha lá dentro. Pô, ela é mó gente boa. Aí quando eu fiquei sabendo, quando eu cheguei e falei, oh, Manu, eu falei, pô, Manu, tem uma amiga minha em comum. Então eu sempre tive um carinho pela menina, tipo, nunca tive nada contra ela, que é a verdade do jogo, criou. Esse negócio, ah, pré-aula de Manu, não tem isso, comigo não tem. Então foi isso, tipo, eu tinha carinho pelas pessoas, eu cuidava de toda a Fly. Quantas vezes a Fly ficou loucona na festa, ela tirava a roupa e ela erguia a roupa dela. Eu poderia, ah, deixa ela, ela vai se queimar com o público. Não, cara, a gente é humano lá dentro. Tinha carinho, tinha coisas de, pô, cara, a própria Boca Rosa falava, mano, você é um moleque que não demonstra carinho, tipo, não dá abraço a ninguém. Conforme eu fui vivendo lá dentro, eu fui me soltando, tinha um momento que eu ia lá na Boca Rosa e dava um abraço nela. Você vai se soltando, tá ligado? Você vai, eu sou um cara, eu sou meio fechadão nesses negócios, tipo, sou meio tímido e tal. E eu comecei a me soltar, eu me tornei uma pessoa muito melhor em entrar no Big Brother, mas se eu entro de novo, eu vou pra ganhar.